Olá meninas, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho do nosso como é que faz Lili ensinar vocês como eu coloco aquela bonequinha no canto do vídeo o meu editor é o Adeshorin, vídeo editor, tá? eu craqueei ele, então não aparece aquela linha d'água dele aqui quando salva eu vou mostrar aqui como eu coloco minha bonequinha bom, eu fiz a bonequinha, tá? no Photoscape, então eu já tenho ela aqui eu vou estar seguindo a câmera porque eu tô sem jeito aqui, o tripé aqui não dá pra ficar vai ficar tremendo um pouquinho, então essa aqui, cadê a bonequinha? essa aqui é a minha mais nova bonequinha que eu montei no Photoscape eu usava antes essa daqui, então eu fiz essa e depois eu ensino como é que eu faço isso aqui, tá? eu já coloquei um vídeo aqui qualquer, aqui na barra de trabalho, tá? então, o que eu faço? eu clico onde tá minha bonequinha quando ela não tá aqui na área de trabalho, eu vou no Importar e pego onde ela tá salva, tá? então eu clico aqui na minha bonequinha e arrasto até a área que não tá o vídeo, tá? em imagem 1, eu arrasto e largo aí eu estico essa imagem até o final do vídeo deixa eu aparecer aqui até o final do vídeo eu estico a imagem eu volto cá no vídeo, clico na boneca aí eu clico aqui embaixo, ó, no desenho de tá a imagem eu clico aqui, fica vermelho e aqui ela aparece então eu só faço diminuir, boto do tamanho que eu quero e coloco aqui no canto pronto simples e fácil pra vocês então, bem rapidinho mesmo, minha câmera já tá indo embora então eu vou parar por aqui um beijo, um cheiro e qualquer dúvida, você vai procurar no Face ela vai aparecer o vídeo todo, tá? até o final do vídeo, ela vai aparecer então é assim é só você salvar seu vídeo que a boneca vai estar lá qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que você quer aprender é só falar comigo um beijo, um cheiro da Lili vai, vai fui já não sei mais nada é só me ler esse aqui é o último pronto tá Tchau.